Agora eu quero bastante a sua atenção para essa informação que nós vamos trazer. 21 de março é uma data dedicada ali ao Dia Mundial da Pessoa com Síndrome de Down. Por conta dessa ocasião, em parceria com o grupo Estação dos Barbeiros, uma barbearia de juízes de fora vai prestar atendimentos gratuitos para crianças e adultos com a síndrome. Cortes de cabelo, higienização capilar, barboterapia, sobrancelhas e muita diversão no espaço que diz o estabelecimento aguarda a participação desse público. Uma das responsáveis pela ação especial alusiva ao Dia Mundial da Pessoa com Síndrome de Down falou mais sobre esse evento que está ali atendendo de forma gratuita pessoas com síndrome de Down nas duas unidades da Estação Barbearia. Vamos ouvir o que ela disse. 21 de março é celebrado o Dia Internacional da Síndrome de Down. Por isso nós do grupo Estação dos Barbeiros estamos promovendo durante todo o dia serviços gratuitos para quem se enquadra nessa característica da síndrome de Down. Então vão ser ofertados serviços de corte de cabelo, barbear, sobrancelha, higienização capilar e palestras. Na ocasião a PAI e o Instituto Bruno já foram convidados e vão trazer seus assistidos e a população também está convidada para vir e aproveitar os nossos serviços gratuitos. As crianças podem aproveitar o nosso espaço Kids, que é multissensorial, onde as crianças podem ser atendidas nos espaços para corte de cabelo ou também no espaço Kids, onde os profissionais se adaptam às necessidades de cada pessoa. Lembrando que os atendimentos são infantis e também adultos para pessoas típicas e também atípicas para que a gente possa, dessa forma, nesse dia, promover de fato a inclusão social, colocando todas as pessoas com diferentes características em um mesmo local e poder assim promover a inclusão social. A ação acontece em duas unidades, Rua São Mateus, número 674, perto da Igreja de São Mateus e no centro, na Rua Travessa Doutor Prisco, número 23, próximo à Praça Antônio Carlos. E o horário de funcionamento dessa ação é das 10 da manhã às 6 da tarde. Todos estão convidados. Bacana, né? Essa iniciativa. Além do dia especial, esse salão ainda comumente tem espaço preparado adequado para poder acolher pessoas com síndrome de Down. Qualquer pessoa portadora da síndrome de Down pode procurar as unidades para poder receber os cuidados especiais que são totalmente gratuitos nesse dia. A ação, né? Ela acontece ali nas duas unidades, uma na São Mateus e a outra no centro, né? Das 10 horas da manhã, então já começou, vai até às 6 horas da tarde. Rapidinho aqui, o endereço da unidade São Mateus é na Rua São Mateus, número 674.